Nós estamos aqui na Secretaria de Transportes aqui de Maringá, a CETRAN, e ao meu lado está aqui o Tenente Edson. Ele vai falar sobre essas multas que já foram aplicadas aqui em Maringá. Tenente Edson, muitos motoristas estão reclamando que foram multados, enfim, é um excesso de notificações feitas pelos agentes da CETRAN em Maringá. Mas tem uma justificativa, né? Com certeza. Essas notificações que foram feitas, elas se devem exatamente ao não acatamento das normas de trânsito. Porque nós tivemos aí várias notificações elaboradas durante o decorrer do ano 2010, e a maioria delas, ou seja, 80% ocorreram por avanço de sinal e câmeras. Então está lá sinalizado, a câmeras está lá fixa, e todos sabem que ela está ali. Então o não acatamento das normas de trânsito ocasiona isso. Contudo, nós temos aí 20% dessas outras notificações foram feitas por agentes de trânsito, polícia militar, e também agora os monitores do ESTAR. Além disso, nós estamos tendo hoje muitas solicitações do contribuinte de infrações de trânsito que ele presencia, passa para nós, e é mandado uma equipe dos agentes de trânsito até o local, constatado a infração, é lavrado também a notificação. Bom, nós pegamos esses números através da Secretaria de Transportes aqui, o senhor repassou esses números, até agora 18.222 notificações foram feitas pela CETRAN, e a Polícia Militar de Maringá, até agora, foram feitas 2.906 notificações. Por que esse número excessivo, Tenente? Eu volto a falar, o não acatamento das normas de trânsito, ele ocasiona exatamente esse aumento das notificações. Mas contudo, nós tivemos, durante o decorrer desse primeiro bimestre, um aumento. Isso aconteceu no ano passado, e se nós compararmos esse primeiro bimestre de 2011 com o primeiro bimestre de 2010, nós temos uma diferença aí na questão da fiscalização mecânica. Ou seja, em 2010, no primeiro bimestre, nós tínhamos aqui em Maringá, 10 câmaras de avanço de sinal, e 15 radares fixos de fiscalização de velocidade. Nesse primeiro bimestre de 2010, nós temos 20 aparelhos de radar, e temos 20 câmaras de fiscalização de avanço de semáforo. Além disso, com o advento da parada rápida, o estacionamento para idoso e o estacionamento para deficiente, aumentou-se a fiscalização a pé na área central. Com isso, ocasionou também várias notificações, apesar de ter feito campanhas informativas, fomos para as ruas, colocamos panfretos, mas mesmo assim, alguns dos nossos motoristas ainda continuam não acatando as normas de trânsito.